Bom dia! Hoje são 20 de outubro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o terceiro vídeo da série Sinais da Vinda de Jesus. Terceiro vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre este folheto aqui da Igreja Pentecostal, Espada do Espírito. Muito bem. Este folheto aqui trata da volta de Jesus. Jesus está voltando. Olha o título aí. Jesus está voltando. Este folheto trouxe sinais da vinda de Jesus que estão em Mateus capítulo 24. Ali naquele relatozinho lendário da Bíblia. Ali, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava sentadinho. E seus discípulos perguntaram-lhe quais os sinais que mostravam ali que Jesus, o Messias, iria retornar à terra. Quais os sinais que Jesus forneceu. Correto? Muito bem. Este folheto aqui, ele traz os sinais que estão nos versículos 6 a 8. E eu já analisei aqui, no primeiro vídeo. Correto? Mostrando que nenhum sinal que está na Bíblia se refere aos dias de hoje. Correto? Nenhuma profecia, entre aspas, que está na Bíblia, se refere à nossa época que é atual. Correto? Tudo isso era para a época deles. Lá na Palestina, século I. Há dois mil anos. Correto? 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 Muito bem. Aí alguém pode perguntar. Um folheto bem pequenininho e já são três vídeos, três com este. É porque eu estou aqui indo além do que está aqui no folheto, correto? Eu estou indo além, a mais. Porque o folheto, repito, mostra apenas os sinais que estão nos versículos 6 a 8. E eu estou aqui mostrando mais sinais que estão lá em Mateus capítulo 24. Certinho? Então eu estou indo além, mostrando que nada na Bíblia se refere aos dias de hoje. Isso é enganação, afirmar que o que está na Bíblia está sendo cumprido hoje aí. Profecias realizadas lá na Bíblia. Isso é a maior mentira do mundo, correto? E vamos aqui mostrar mais outro sinal da vinda de Jesus que nada tem a ver com os dias de hoje. Estão enganando você, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem. Antes de iniciar aqui nosso estudo, você, se você tem em sua casa um televisor Smart TV, Smart TV, e você é assinante da Netflix, a Netflix, ela contém vários documentários, vários filmes. E há documentários bons e filmes bons também. E documentários ruins e filmes também ruins. Esse documentário aqui, ó, Netflix, Holy Hell, é excelente. Então, assista a esse documentário aí, porque trata lá de um caso, mais um caso, nos Estados Unidos da América do Norte. Um país lotado de malucos. Lá, um guru que fala sobre espiritualidade, Esse guru aí, que só andava de tanga, sem camisa, sem calça, sem calção, ele usa uma tanguinha. Esse guru aí, que fala em espiritualidade, basta você olhar para o rosto dele, que já percebe que o cara é maluco. Só que, cidadãos norte-americanos, ricos, mulheres ricas, homens ricos, com alto grau de instrução, curso superior em Harvard, não é? Eles não falam lá? Curso superior em Harvard, médicos, advogados aqui norte-americanos, e aí por diante, todos foram enganados por esse guru aí. Todos. Isso mostra que o homem adora ilusão. O homem adora ser iludido, correto? Tanto é que médicos caíram também na conversa aí do guru. Certinho? E aqui, o documentário, são imagens reais. Os fiéis filmaram ali o guru durante a época em que eles aí pertenciam, os fiéis, ao grupo. Então, é um documentário muito bom, que mostra o que é a crença religiosa, que leva o homem a um estado semelhante ao de amência, demência, como já disse o neurologista Sigmund Freud. Correto? Assista a esse documentário aí. Muito bem. Então, vamos agora ao vídeo, não é? Sinais da vinda de Jesus. Terceiro vídeo. É preciso, eu sempre digo isso, que é preciso para que uma pessoa entenda a Bíblia, a pessoa tem que estudar a Bíblia de acordo com a época em que os textos foram escritos. Só assim, você vai entender a Bíblia, correto? Muito bem. Tudo que está na Bíblia, gente, isso no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, tudo o que está escrito na Bíblia era para aquele tempo. A vinda de Jesus era para aquele tempo. Certo? E não para hoje. Então, muito bem. Sinais da vinda de Jesus. Vamos aqui. O folheto aí, da Igreja Pentecostal, Espada do Espírito, mostra apenas os sinais que estão em Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Correto? O folhetinho traz só isso. E esse versículo 9 aqui, já é outro sinal que eu comentei aqui no segundo vídeo. E agora, mais um sinal que está no versículo 5. Certinho? O folheto, repito, só traz os sinais dos versículos 6, 7 e 8. Eu já estou aqui analisando também o que está no versículo 9 e agora no versículo 5. Mostrei aqui, nos dois vídeos aí, anteriores, que esses sinais aqui, que esses sinais aqui, guerras, fome, pestes, terremoto, ódio e perseguição aos cristãos, esses sinais aqui, nenhum deles se refere à época de hoje. Correto? Tudo isso aqui era para aquele tempo. No tempo de Jesus, século I, havia muito mais guerras do que hoje. A fome era mais intensa na Palestina do que hoje. Pestes eram muito mais mortíferas e presentes do que hoje. Terremoto? Sempre houve terremoto antes da Bíblia e durante a Bíblia e depois da Bíblia. Sempre houve terremotos e sempre haverá terremotos. E mostrei aí terremotos na Bíblia, não é? E ódio e perseguição aos cristãos? Isso aí, só no tempo do cristianismo inicial. Os cristãos ali, como mostrei nas passagens bíblicas e fora da Bíblia, os cristãos eram odiados e perseguidos, assim como outros religiosos também. Então, nenhum desses sinais aqui, gente, sobre a vinda de Jesus, essa ilusão cristã, nenhum desses sinais são para hoje. Nenhum deles é para hoje. Melhor dizendo, tudo isso aqui na época de Jesus. E mais um sinal também aqui, que é o que está no versículo 5. E vamos estudar agora. Então, em Mateus, capítulo 24, versículo 5, diz assim, Por que virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos? Correto? Muito bem. Aqui, na lenda bíblica, Jesus diz aos discípulos, mostra aos seus discípulos, mais um sinal, que já estava avisando que Jesus se aproxima, está chegando. E qual é o sinal? É o que Jesus diz, que vão aparecer, muitas pessoas, dizendo que é o Messias. em grego, o Cristo. E essas pessoas vão enganar outras. Então, muito bem. Isso aqui, gente, é mais uma prova de que esse sinal aqui, entre aspas, é um sinal sobre a vinda de Jesus, do Messias, para aquele tempo. E não para hoje. Porque hoje, não aparece ninguém, no planeta Terra, dizendo ser o Messias, o Cristo, que vai salvar a Terra. Ninguém aparece aqui hoje. Você não vê um brasileiro, você não vê um brasileiro, dizendo que é o Messias, o Cristo, e que vai salvar a Terra. Você não vê aqui, no Brasil, você não vê nos Estados Unidos, França, Inglaterra, nada. Ninguém aparece, dizendo que é o Messias, o Cristo. Só na época de Jesus, isso aqui, realmente, ocorria. Isso mostra, que isso aqui, é um sinal, sobre a vinda do Messias, na ilusão cristã, para aquele tempo, há dois mil anos, na Palestina. E não hoje, século XXI. Entendeu? Alguém poderia dizer assim, não, mas aqui no Brasil, aparece um, que diz que é o Cristo, que é o Inri Cristo. Esse Inri Cristo aí, ele mora aqui, em Brasília. Ele mora numa chácara, aqui, numa cidade, chamada Gama. Ele tem uma chácara lá, o Inri Cristo. Só que o Inri Cristo, ele é uma piada. Ele mesmo, é uma piada. E todo mundo ri, diante, da brincadeira dele. Ele aparece até, em programas humorísticos, nas televisões brasileiras. Então, o Inri Cristo, ele é, uma brincadeira. Ele não leva nada a sério. Então, nenhuma pessoa hoje, no planeta Terra, diz ser o Cristo. E o sinal aqui, está dizendo, que vão aparecer, muitas pessoas, dizendo ser, o Cristo. E não aparece, nenhuma hoje, no planeta Terra. Já na época de Jesus, sim, apareciam muitos, dizendo ser, o Cristo. E é por isso que, isso aqui, está presente, no texto. Porque era, para a época, deles, há dois mil anos. E não, para nós. Estão, enganando você. Correto? muito bem. Então, vamos aqui, logo, dar um exemplo, de que isso aqui, era para a época, de Jesus, e não para a nossa hoje. Quando eu digo, época de Jesus, eu me refiro, ao Jesus, dos textos, que estão no Novo Testamento. Ao Jesus, dos quatro Evangelhos. e não, ao Jesus histórico. O Jesus histórico, é um nada. Então, eu me refiro, ao Jesus citado aqui, no Novo Testamento. Correto? Então, vamos fazer aqui, um quadro, e eu vou puxar aqui, seu raciocínio. E você, mesmo sem saber, vai dizer, que isso aqui, era para a época de Jesus, e não para hoje. Certinho? Sem querer, você vai chegar a essa conclusão. Vamos aqui ao teste, de raciocínio. Correto? Muito bem. Coloquei aqui, alguns itens. Correto? Aí coloquei, época de Jesus, século I, e época de hoje, o mundo hoje. E aqui, o mundo de Jesus. Correto? E você aí, vai me ajudar, a completar o quadro aqui. Correto? Então, vamos lá. Televisor. Na época de Jesus, havia televisor? Existia televisor? Não, não é? Não. Então, não existia televisor. Na época de hoje, existe televisor? Existe. Certinho? Então, vou colocar aqui, sim. Muito bem. Na época de Jesus, havia metralhadora? Aquela arma de fogo, metralhadora, que mata, que dispara aí tiros, com muita, com muita rapidez? Havia? Na época de Jesus? Não. Não. E hoje? Existe. Então, está aqui, sim. correto? Muito bem. Na época de Jesus, havia profetas? Na Bíblia, havia profetas? Entre aspas? pessoas aí ligadas ao divino, e pessoas aí que, entre aspas, adivinhavam o que ia acontecer no futuro? Entre aspas? Havia? Na época de Jesus? Na Bíblia? Sim. Não é? E hoje? Na época de hoje, será que há profetas, realmente? Que a gente vê como profetas aí, que aparecem em jornais, televisão e tudo? Existem profetas hoje? Na verdade? Não. Não. Olha aí. Olha a diferença da época de Jesus para a época de hoje. Na época de Jesus, havia a figura do Messias para os judeus aqui. Messias, em grego, significa Cristo. Os judeus, ali, aguardavam a chegada do Messias. Seria um judeu forte, que iria ser rei em Israel, e iria expulsar os romanos, os romanos, na época de Jesus, da Palestina. Havia isso aí na época de Jesus? A figura do Messias, Cristo? Sim. Claro que havia. Correto? Sim. e há hoje no planeta Terra, há hoje no Brasil, nos Estados Unidos, cheio de malucos, cheios de malucos, na França, na Inglaterra, será que aparece alguém ali dizendo que é o Cristo, o Messias? E que esse alguém é conhecido na televisão aí? Aparece? Hoje? Será que existe? Claro que não. Claro que não. Computador. Havia, na época de Jesus, existia computador? Não. Hoje existe computador? Sim. Então, vamos aqui. Na época de Jesus, como vimos aqui, da relação, só havia profetas e o Messias, o Cristo. Não é? Então, você vê que Messias e Cristo hoje não aparecem na época de hoje. Então, isso aqui, esse aparecimento de Messias, de Cristo, hoje, não é uma realidade. Não aparece. Então, você vê que hoje não aparece o que está aqui. Que isto aqui, Cristo, só aparecia na época de Jesus. E aqui está. Entendeu? Com esse quadro aqui, você já vê logo, facilmente, que inúmeras pessoas aparecendo e dizendo ser o Cristo, isso aí era na época de Jesus, há dois mil anos. Que isso aqui não é profecia para hoje, ano 2000, ano 2018. Não é para hoje, porque hoje, no planeta Terra, não aparece ninguém em televisão, em rádios, na rua, dizendo ser o Cristo, o Messias, que vai salvar o planeta Terra. Não aparece aqui, no Brasil, não aparece na Rússia, não aparece no Oriente Médio, não aparece em Israel, nada disso. Então, você vê facilmente que isso aqui é para a época deles, e não para a nossa. A distância aí, dois mil, dois mil, dois mil anos aí de diferença, não é? Muito bem. Então, antes de entrar aqui, eu vou mostrar a vocês, de acordo com a história aqui judaica, eu vou mostrar a vocês alguns judeus que apareceram dizendo ser o Messias e foram mortos, todos. Vou mostrar no outro quadro, correto? Que isso aqui era no tempo de Jesus. Apareciam muitos judeus dizendo ser o Cristo, o Messias, e todos foram mortos. Vou colocar a relação aqui, uma pequena relação no próximo quadro, certinho? Então, resumindo, para você entender a Bíblia, entender o Novo Testamento, é preciso você conhecer os costumes daquele povo. Do contrário, você será enganado facilmente. Como era a Palestina de Jesus no século I? Como era a Palestina? A Palestina de Jesus é muito diferente da Palestina que nós temos hoje. Muito diferente. A Palestina de Jesus era assim, trazia aí esses elementos característicos. Então, vamos aqui. Como era a época de Jesus? Marcada pelo analfabetismo. Analfabetismo ali, pessoas analfabetas, ali em maior número. Na Palestina de Jesus era ali proliferada por profetas e hoje não. Era também marcada por pregadores, hoje não. Havia ali a figura do Messias, apareciam judeus dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Cristo, que iria salvar Israel, o povo judeu, do domínio romano. Certo? na época de Jesus também, de muito atraso, era marcado por anjos, demônios, muitos deuses, magia, curandeiros, apareciam naquela época, curandeiros, pessoas que levavam outras a crer que tinham o poder de curar. Curandeiros, muito famoso aí na época de Jesus e também os adivinhos. Então, a Palestina de Jesus, gente, era marcada por esses atrasos aqui. Tudo isso aqui, analfabetismo, profetas, messias, anjos, demônios, deuses, magia, curandeiros, adivinhos, tudo isso aqui é produto da ignorância humana. Então, como a região era muito atrasada comparada à de hoje, então era infestada disso aqui. A Palestina hoje, a própria Palestina envolvendo ali Jerusalém e a Palestina em si, mudou muito em relação a isso aqui. Mudou muito em relação a isso aqui. Você vê que lá, Israel, hoje, é uma região democrática, Israel, muito diferente do Israel da época de Jesus. em Israel hoje, ninguém está preocupado com anjos, demônios, deuses, curandeiros. Em Israel hoje, isso é piada. Então, você vê que é muito diferente o mundo de Jesus para o mundo de hoje. Esses sinais aqui, da vinda de Jesus, era para aquele tempo, tudo era para aquele tempo e nada para hoje. Estão enganando você, correto? Jesus algum ressuscitou, subiu aos céus como sobe um helicóptero e que Jesus vai descer dos céus para fundar uma nova Jerusalém. Isso é ignorância assombrosa religiosa, correto? Jesus algum ressuscitou e nunca voltará, porque nunca foi, correto, gente? Não há salvadores para o planeta Terra. Isso é ilusão religiosa. Então, muito bem, explicado isso aqui, vou agora terminar o quadro, o vídeo, com o segundo quadro, mostrando só alguns judeus que apareceram naquela época de Jesus dizendo ser o Messias. E todos eles foram presos, torturados e mortos pelos romanos, invasores, inclusive o Jesus de Nazaré. Corretinho? Então, vamos ao segundo quadro. Muito bem, gente, muito bem. Para terminar aqui, vamos lá. Jerusalém. Isso aqui, a Palestina, século I. Jerusalém dominada aí, ó, pelos romanos em 63 antes de Cristo. Ela já foi dominada mais uma vez. Tendo à frente aí, Pompeu Magno, correto? Os romanos invadindo aqui, se apossando de uma terra de outras pessoas, dos judeus e outros povos, correto? Muito bem, com essa invasão aqui, você vê a Palestina, aqui em vermelho, em coloquei, preto aqui, são os romanos, que vieram de longe e entraram aqui na terra da Palestina, invadindo aí, mandando, cobrando impostos, etc. E aqui, vermelho, o povo judeu, aí, dominado pelos romanos. Quem gosta disso, de invasão, hein? Ninguém. Quando você tem uma terra, você mora numa terra e alguém invade sua terra, você se sente ofendido. Você não quer que pessoas alheias estejam lá em seu território. Você quer expulsar esses invasores aqui. Isso aqui era no tempo de Jesus. A Palestina, mais uma vez, invadida por estrangeiros, romanos. Então, nessa época aqui, os judeus que nasciam ali, quando nascia um judeu, um macho, então, o povo pensava que aquele judeu ali, quando crescesse, fosse o Messias. Em grego, Cristo. Fosse o Cristo. Por quê? Porque eles imaginavam um Messias, um homem forte, um judeu muito forte, que iria ser rei de Israel e que iria ter força suficiente para expulsar os romanos da Palestina. Então, isso aqui era muito comum o aparecimento de Messias, do Cristo, na época de Cristo e não hoje, como mostrei no primeiro quadro. Correto? Muito bem. Então, você vê aí que a Palestina, mais uma vez, ocupada por estrangeiros, não é? E aqui, eu coloquei apenas uns, um tipo, quatro judeus aqui, que apareceram naquela época, dizendo ser o Messias, o Cristo, em grego, que iria expulsar os romanos da Palestina. Correto? Muito bem. Temos aí o Ezequias. O Ezequias era um judeu que era conhecido por chefe dos bandidos. Correto? Ele era o chefe dos bandidos. E ele mesmo dizia que era, olha aí, o Messias. isso aqui, antes de aparecer Jesus de Nazaré. Correto? Então, o Ezequias dizia que era o Messias, que ele era um judeu que iria expulsar os romanos aqui da Palestina. E o que aconteceu com o Ezequias? Os romanos, os invasores, pegaram esses Ezequias aí e trituraram-no, acabaram com ele, os romanos. Atronges foi outro aí, judeu, que dizia também ser o Messias, o Cristo, em grego. Esse Atronges, ele era um pastor de ovelhas, correto? Pastor de ovelhas analfabeto. Ele mesmo colocou um diadema na cabeça e coroou-se rei dos judeus. Veja aí, ele mesmo se dizia o Messias e ele dizia que tinha força suficiente para expulsar os romanos da Palestina. Ele mesmo colocou um diadema na cabeça e disse eu sou o rei dos judeus, eu sou o rei dos judeus, correto? E o que aconteceu com Atronges, hein? Também aí foi pego pelos romanos, correto? Isso, no século ó, quatro, antes de Cristo, Jesus ainda nem havia aparecido. E aí, judeus querendo expulsar os romanos, correto? Depois, apareceu outro, aí, chamado por o egípcio. O egípcio. Esse aí, ele comandava um exército de seguidores no deserto. Analfabetismo aí também aos extremos. E o que aconteceu com esse egípcio? a mesma coisa. Ele não conseguiu expulsar os romanos da Palestina. Certinho? Muito bem. E agora, o Jesus de Nazaré. Não é isso? O Jesus que está aí nos relatos lendários do Novo Testamento. Jesus, a mesma coisa. Nasceu numa sociedade judaica, ele era judeu, e ele sentia muito, sofria muito com a invasão de sua terra por estrangeiros. Correto? Jesus também sofria muito. Mas nada pôde fazer diante do domínio romano. Você vê que nos quatro evangelhos, Jesus ali é muito perseguido, não é? Juntamente com seus discípulos, querendo pegar ali Jesus para matar, né? E Jesus fugindo, com medo, não é? Correndo. Então você vê que Jesus de Nazaré foi mais um judeu que dizia ser também o Messias, que iria retornar, retornar à terra e ali fazer uma salvação em seu próprio território. Correto? Jesus dizia ser esse Messias. Jesus dizia ser esse Cristo. Correto? Só que no final o que aconteceu com esse Jesus foi a mesma coisa que aconteceu com os três judeus aqui que também diziam ser o Messias, o rei dos judeus. A mesma coisa. Jesus de Nazaré foi preso, foi torturado e morto pelos romanos. Então, antes mesmo de Jesus de Nazaré nascer, a Palestina já era dominada pelos romanos. Durante a existência de Jesus, a Palestina continuou dominada pelos romanos. E Jesus morreu. Depois da morte de Jesus, a Palestina continuou dominada pelos romanos. Então você vê que Jesus de Nazaré nada, nada, nada pôde fazer em relação aos romanos. Ele não teve força suficiente para livrar seu povo judeu do julgo romano. Entendeu? Isso aqui, gente, é a verdade pura e crua. quando alguém disser a você por aí que os sinais da vinda de Jesus que estão em Mateus capítulo 24, aqueles sinais ali estão se realizando hoje na terra, no Brasil e nos Estados Unidos. Se alguém lhe disser isso, essa pessoa está enganando você. porque tudo isso aqui era para a época de Jesus, século I, lá na Palestina. A diferença da Palestina no tempo de Jesus para a Palestina de hoje, a diferença é gritante. O que você via na época de Jesus, você não vê hoje na Palestina atual. nada existe na Bíblia que esteja em cumprimento hoje. Isso é maluquice religiosa. E estão enganando você porque você não tem o conhecimento necessário para rebater esses erros aí. Certinho? Então, vou encerrando aqui mais um vídeo dessa série, né? Mostrando aqui, o folhetinho, não é? Da Igreja Pentecostal, Espada do Espírito. Correto? Aqui diz que todas as profecias da Bíblia estão sendo cumpridas. Isso aqui é uma mentira. Estão enganando você. Portanto, aí mais um vídeo e vamos continuar com mais sinais e mostrando que tudo isso era para aquele tempo e não para hoje. Corretinho? Vamos terminar aqui a pedido para vamos terminar aqui com Elvis Presley cantando My Way. Correto? Vamos lá. And now the end is near soar the face the fire can't dream My friend I say I stake my kiss or muse me I live like the blue I trebo the edge and her by way and more much more than this I did do my way regrets I never feel burn again to feel the mad tune Muito obrigado.